Hoje tem aqui o seu trabalho para você. Qual é o seu nome? Júnior Júnior, está aqui no canal aqui para frente É nóis, estamos juntos sempre Glória do palco Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Me chamo Sousa do canal daqui para frente Nós estamos aqui na cidade de Humuarama pessoal Pesqueiro Recanto do Peixe Olha isso, estamos aqui pessoal no pesqueiro Aqui em Humuarama E olha só, peixes bonitos Estão nesse lugar aqui, tem essa cachoeirinha Tem duas aliás Olha a outra aqui Eles estão se deliciando, olha que peixe bonito pessoal, olha isso A gente vai estar mostrando para você um pouquinho mais aqui desse pesqueiro Vamos pescar um pouco também Hoje terça-feira né Então estou mostrando aqui para vocês mais um lugar aqui maravilhoso aqui em Humuarama Nós estamos bem cedo aqui na cidade Pessoal Ainda vai chegar mais tarde né, vamos dormir mais tarde Depois de ontem Do Natal Então hoje o pessoal acorda mais tarde Só que nós não, nós já estamos aqui cedo Eu vou estar filmando aqui para você um pouco desse pesqueiro Mostrando esse lugar maravilhoso para vocês Olha aí pessoal, que maravilha hein Olha aí, já merece um like Também já merece um comentário Não é verdade O que você achou desse lugar maravilhoso Olha aqui em cima tem esses dois tanques Esse aqui é para Pacu Aí você dá um giro aqui Esse aqui é para Tilápia Como você pode ver ó, tem essas plaquinhas Ó Aqui já tem mais dois Tá vendo ó E lá embaixo tem mais pessoal ó Olha aí Olha aí só Olha aí só Muito bom esse lugar Casa de cheirinha para você também ó Opa, ia caindo aqui Esse lugar aqui para você ficar Aqui na sombra enquanto pesca Olha aí Olha aí pessoal É rio meu Luisa 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 Você filma e fala Você é o bichão mesmo hein doido Esse é o maior pescador ó Tá vendo? Olha só Ele dá um pulo lá e já pega um Vamos passar Tá aqui filho ó Aqui Ó Filma aqui para você ver Ó Vai pegar ó Vai dar o bote Ó lá ó Passar de olho Olha isso aí ó Ele não perde Eu vou jogar lá perto pai Vamos fazer os bichinhos bem e ele pegar Ó tá vendo? Aqui vai Olha só Preparar, apontar Ó Ó Ó Olha ó Já pegou Ó Tá vendo? Que maior pescador é esse? E aqui está pessoal A estrutura desse lugar Aqui tem um parquinho das crianças Como você pode ver fizeram essa estrutura aqui Para as crianças brincarem Eu não sei se esse aqui tem Nós estamos aqui próximo a um outro Que tem passeio de cavalo Então esse aqui é o lugar de ter E aqui tem os animais Olha o lugar aqui como é bonito pessoal Não sei se dá para você ver ali Mas a cidade de Morão já está aqui Deixa eu ver se eu puxo no zoom aqui para você ver Olha lá Olha aí A cidade já está aí, está vendo? Bem embaçada Deixa eu ver aqui De novo Olha aí Aqui já tem uns tanques Tem outros lá para baixo O restaurante está ali Tem todo esse estacionamento aqui Para carros Aqui tem três tanques Dois tanques E tem mais Bem lá para baixo É bem grande pessoal Não sei se dá para você ver Lá embaixo a água Já está um pouco barrento Lá embaixo Está vendo aqui Tem vários tanques ainda Lá embaixo E a gente mostrando um pouco aqui Dessa estrutura para você Desse pesqueiro Cinco minutinhos da cidade E já chega aqui Olha que maravilha E aqui mostrando para você Mais um pouquinho aqui Olha Tem sorveteria Tem tudo pessoal Está bem legal Para você vir almoçar Olha o pessoal O lugar aqui Para vir almoçar O pessoal está chegando já 11 horas da manhã Tem alguns chegando Olha o ambiente aí Para você ver Bem grande Bem espaçoso Olha aqui Olha o ambiente aí Agora mostrando aqui para você Está limpeza O pessoal Que faz a limpeza do peixe Olha aí Agora está fazendo Um filézinho Do peixe É verdade E agora ele vai fazer Posta Já fez o filézinho Posta 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 E aqui nosso amigo que fez esse trabalho maravilhoso aqui de Palco Feijos, mostrei aqui o seu trabalho para você. Qual é o seu nome? Júnior. Júnior. Está aqui no canal Equipa Frente? É nóis. Estamos juntos sem feijos. Glória do palco. E aí 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 E aí